Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estora Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. Hoje eu vou falar sobre este jogo aqui, o Magic Maze. Um jogo que foi indicado ao Espírito dos Jogos. Está chegando aqui no Brasil pela Conclave. E assim, ele concorreu, na indicação ele concorreu com o King Domino. Apesar de eu gostar muito do King Domino, eu acho que o Magic Maze merecia ter levado pela originalidade que ele tem. E ele é um jogo bem diferente. Vamos ver aqui como é que ele funciona. Então assim, a gente tem uns tiles aqui que se referem aqui a um shopping center. Deixa eu pegar aqui. Então a gente começa, pode ser neste tile aqui. E a gente tem alguns peõezinhos, são quatro na verdade, está vendo? Que vão começar aqui o jogo no centro aqui. Então deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês melhor aqui, apontando a câmera para a mesa. Então só um momentinho aqui que eu vou ajustar aqui, para vocês poderem ver melhor. Então, está vendo aqui? Você vai começar assim. E ele é um jogo de ação simultânea. Em que, está vendo? Ele tem aqui a direção do norte. E aí cada jogador pode mover qualquer um desses pinos aí. Só que só em uma direção. Por exemplo, o jogador que se sentar ali, ele só pode mexer qualquer um nessa direção aqui. E aí, por exemplo, esse outro aqui, o jogador, ele só poderia mover para lá. Então, por exemplo, para chegar com o roxo aqui, esse jogador teria que mover para cá. E esperar para esse outro jogador aqui poder mover para cá. Então ele é um jogo cooperativo de tempo real. Bem diferente ali, que vocês têm que ir colaborando. E aí, toda vez que chega aqui numa coisa, você vai abrindo aqui novas salas. Isso tudo está rolando aqui o tempo numa ampulheta. E você pode virar essa ampulheta se alguém vier num desses ícones aqui de tempo. Só que quando você usa o ícone de tempo, você vai botar esse x aqui para dizer que ele já foi utilizado. Está vendo? Para dizer que aquele ali já foi utilizado, você não pode usar mais. Qual que é o objetivo no final das contas? Você tem que ir com um peãozinho ali de cada cor. Aqui é onde tem o item que ele quer roubar aqui nesse shopping center meio esquisito, que é um negócio meio medieval, meio shopping center. Tem escada rolante e tudo mais. Então ele quer, cada um tem o que ele quer roubar. E depois você tem que sair com eles, está vendo? Pela saída aqui de cada um. Isso tudo gerenciando o tempo, né? E a única forma que você pode se comunicar com o seu amiguinho é com esse negócio aqui, ó. Você pega e faz assim, ó. O famoso presta atenção, ó. Você não pode falar nada, você só faz na frente dele. Tipo, olha aí que tem um negócio que você precisa fazer. E às vezes você olha e você não consegue enxergar nada. Então o jogo aí é muito diverso. Ou às vezes uma pessoa está com uma ideia, a outra está com uma outra ideia completamente diferente. Toda vez que você vira o tempo aqui, ó. Você troca também. E aí tudo aquilo que você já tinha planejado, você tem que readequar a sua cabeça para mover para outro lado aí. Certo? Então vou voltar aqui para a tela. Eu. Tá? Então o Magic Maze aí é um jogo que eu achei bem original. Ele é rápido, ele é muito divertido. Ele tem... No manual dele ele tem vários níveis de dificuldade. Tá? Você tem que ir abrindo, tem que ir explorando, né? Você tem que estar afinado ali, né? Joga... É, dá para jogar até solo. Eu acho que bacana ali a partir de umas três pessoas. Ele dá para jogar até oito pessoas. Eu nunca joguei com muita gente. Eu já joguei com quatro. Acho que já joguei com cinco também. Tá? E por ser... Ter todas essas características aí, ó. Eu vou estrear hoje aqui o meu carimbo aqui, ó. De jogo diferentoso, tá? Eu sempre falo com o pessoal brincando que eu gosto de jogo diferentoso, né? Ou seja, que traz uma experiência diferente. E hoje com o Magic Maze aqui, ó. Estou estreando o meu carimbo diferentoso, tá? O Magic Maze com certeza merece aí esse carimbo. Certo? Então um abração. Até o próximo vídeo. Quem sabe não traga mais jogos diferentosos aqui para vocês. Certo? Abração. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho